A minha música é pra ser ouvida. O dinheiro é consequência disso aí que eu não quero nem saber. O foco da minha vida é fazer a minha música ser ouvida. Eu ia lá no Cebos, comprava vinil pra caramba, e ficava sempre olhando a ficha técnica. Eu falava, nossa, Rogério Duprá. Eu via o disco de Saiguarabira, Rogério Duprá, meu Deus, Saiguarabira com Rogério Duprá. Eu comprava correndo, meu.